Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio, eu sou membro de Nova Acrópole desde 2005, instrutor de artes marciais do Instituto Bodhidharma, Ney Kuhn, mais precisamente desde 2007, e a proposta hoje é a gente falar um pouquinho sobre os fundamentos filosóficos das artes marciais. Para que a gente possa começar a trabalhar com esse tema dos fundamentos filosóficos das artes marciais, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é começar a mudar o nosso ponto de vista, porque normalmente quando a gente fala de arte marcial, a gente associa a uma prática física de ataque, defesa, soco, chute, projeção, é uma atividade física relacionada a defesa e ataque que serve, sei lá, ou para eu me defender ou para eu atacar alguém caso seja necessário. O que acontece é que para a gente entender esses fundamentos filosóficos das artes marciais, primeiro a gente precisa sair um pouco desse paradigma de que a arte marcial é só uma atividade física ou que serve só especificamente para uma determinada situação e estender isso para um outro ponto de vista, para um ponto de vista onde a gente vai compreender a arte marcial com um pouco mais de profundidade e começar a entender as artes marciais não apenas como uma prática física, mas como uma forma de vida. não é simplesmente eu aprender a dar um chute, um soco, fazer uma técnica de defesa pessoal, uma forma, um catar, mas eu entender qual é a relação mais profunda que esse exercício tem com relação a mim mesmo como ser humano e com relação a minha vida, a minha expressão como ser humano. Então a gente precisa entender as artes marciais como um método, ela não é simplesmente uma atividade, ela é um método, é uma ferramenta, é como quando eu vou aprender a tocar um instrumento, não é simplesmente tocar um instrumento por tocar um instrumento, você está fazendo arte por trás disso. E essa palavra no termo arte marcial é muito importante, porque no fim das contas não é simplesmente mais uma coisa técnica, é uma arte, é uma forma de expressão da marcialidade que é própria do ser humano. A gente já vai entender isso mais para frente. E aí quando a gente tem essa mudança desse paradigma e a gente tem essa mudança desse ponto de vista e começa a entender as artes marciais não só como uma técnica em si ou como uma atividade em si, a gente começa a entender como uma forma de vida, um método, a gente começa a perceber que esses fundamentos, como o próprio nome diz, são fundamentos, são princípios, eles são válidos para qualquer situação da nossa vida. E esse é o interessante quando a gente trata de fundamentos, de princípios, porque um fundamento, um princípio, ele é válido e aplicável em todas as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É como a lei da gravidade, não interessa se você acredita nela ou não, se você acha que ela está certa ou não, se você concorda com o Newton quando caiu uma maçã na cabeça dele. Se você se atirar da janela, você vai cair, não tem jeito, é assim que funciona, é um princípio, e isso é válido em qualquer circunstância. Esses fundamentos das artes marciais funcionam da mesma maneira, tanto que vocês vão ver que a gente tem esses fundamentos presentes em diferentes situações, em diferentes momentos, em diferentes mitologias, em diferentes lugares da vida humana, a gente encontra isso, e é possível a gente aplicar e transferir esse conhecimento de um lugar para o outro. E aí isso fica interessante, porque a gente consegue aplicar isso de uma maneira válida em todas as situações da nossa vida. E faz sentido, porque se vocês pararem para pensar um pouquinho, se a gente simplesmente, sei lá, aprende uma defesa pessoal, ou uma técnica de chute, ou uma imobilização, ou alguma coisa do tipo, onde é que vamos usar isso? Não vamos sair na rua imobilizando as pessoas, jogando no chão, quebrando braço, dando chute e atacando ninguém. A gente não vai usar isso. E assim, posso falar isso pela minha própria experiência como instrutor e praticante de artes marciais, você não usa isso o tempo inteiro, você usa isso num tatame, você usa isso num torneio, quando você está treinando. Mas na vida, no dia a dia, você vai usar outros elementos que você aprende e desenvolve enquanto está praticando essas técnicas. E aí sim, isso faz sentido. Mas para que a gente possa entender, ou melhor, para que a gente possa transferir essa compreensão, ou transferir essa metodologia para outros campos da nossa vida, eu tenho que ver a arte marcial desse ponto de vista um pouco mais amplo. Porque se eu, como diz um dos meus instrutores, se eu sou um cabeça de músculo, que só estou interessado na prática física em si, ou na técnica, eu não vou conseguir ter essa visão. Então a gente precisa sair um pouquinho desse condicionamento e começar a enxergar as artes marciais de uma maneira um pouquinho mais profunda e diferenciada. O que acontece? Dentro das artes marciais, todas elas, a gente tem esses fundamentos. São quatro. A gente já já vai chegar em cada um deles. Por uma questão pedagógica, eu vou explicar cada um deles e vou falar de cada um deles de uma maneira separada, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor essa estrutura. No entanto, isso tudo funciona junto. Ou seja, eu não consigo trabalhar ou desenvolver o primeiro aspecto, que é o aspecto ideal, que a gente chama, o fundamento ideal, ou mágico, enfim, sem eu desenvolver a parte técnica. E a mesma coisa acontece quando eu estou treinando a técnica. Por mais que, de repente, em um determinado estilo, se foque mais em um desses elementos, ou se ter mais atenção em determinado treino para um desses elementos, sempre eu vou estar expressando, ou eu vou estar trabalhando com os quatro fundamentos das artes marciais. Então, por mais que, de repente, eu estou treinando o chute para ter o chute mais perfeito do mundo e conseguir acertar com total precisão e controle meu adversário. Isso, no fim das contas, lá no início de todo esse movimento, para você aprender, para aperfeiçoar a técnica, para você ter um bom chute, acertar teu adversário, no momento que você quer, no fim você está desenvolvendo o princípio de que o espírito é superior à matéria. E eu vou aplicar o que eu tenho que aplicar quando tem que ser aplicado. E quando eu quero que seja aplicado. Então, esses quatro princípios vão sempre trabalhar interligados. E é impossível que não se tenha eles trabalhando juntos. Sempre vai ter os quatro juntos. Às vezes, um um pouco mais, um um pouco menos. E isso vai variar de estilo para estilo, de instrutor para instrutor, mas principalmente da capacidade que o praticante tem de assimilar cada um desses princípios e de aplicar cada um desses princípios. No fim das contas, isso é um negócio que é muito bacana, porque possibilita que qualquer um consiga, em sua medida, aplicar um pouquinho desses quatro fundamentos das artes marciais. Isso abre um leque de possibilidades para que qualquer pessoa possa praticar. Mas isso já é a conclusão da palestra, então eu não posso colar etapas. Vamos por partes. Bom, como um primeiro fundamento, um primeiro fundamento filosófico das artes marciais, a gente tem isso que eu chamei aqui de entrar em contato com o fator interior, que está relacionado com o ideal guerreiro. Isso, se a gente parar para pensar um pouquinho, não só pensar, mas estudar um pouquinho na realidade, ele está relacionado com todos aqueles mitos e histórias dos heróis, de grandes guerras, de grandes reis guerreiros, que a gente vê ao longo da história. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Deixa eu mostrar as imagens para vocês. Por exemplo, aqui essa imagem. Vocês devem estar vendo a imagem, né? Esse é Perseu. E aí a gente tem o mito de Perseu, por exemplo, que vai atrás e tem que matar a Górgula. E se você olha diretamente para ela, ela te transforma em pedra. E aí esse herói tem todo o mito do herói, onde ele tem que ir atrás desse adversário, ele é ajudado por uma deusa, ele tem que desenvolver toda uma série de potencialidades dele para superar esse desafio e vencer a Medusa e depois voltar à cidade dele, virar o governante e assim vai. Outro exemplo. A gente tem aqui essa imagem de Enéas. Enéas, para quem não conhece, está associado ao mito da Guerra de Troia. Dizem que ele era tão bom guerreiro, só não superava Heitor, que era o filho do rei de Troia. E quando a cidade cai, ele foge da cidade com o pai, a esposa e o filho. Ele tem toda uma série de aventuras, de desafios por quais ele tem que passar. São as Enéas. É muito semelhante a história com a Odisseia. E no fim das contas, os princípios inseridos nessa mitologia são os mesmos. São os mesmos. O herói surge, ele tem que resolver toda uma aventura para depois voltar à origem e dar início ao novo ciclo. E os descendentes dele, Rômulo e Remo, são quem vão fundar depois Roma e todo o Império Romano. Então, tem um ciclo histórico que está sendo representado nessa mitologia. E aqui, talvez o mais clássico dos mitos, que é o do rei Arthur. Que é a mesma coisa. Então, esse mito do rei Arthur, ele está representando esse fundamento ideal, esse contato com o ser interior. É o cavaleiro que não tinha lá grande fama. Ele retira a espada por mérito dele, por ser puro de coração e ter as virtudes e impotência dentro dele. Ele tem todo um trabalho de consolidação desse ideal guerreiro que acontece através de Camelot, que é a fundação de Camelot, a cidade sagrada, onde tem todas as aventuras dos cavaleiros, que são todos em função dessa cidade e desse rei. E no final do ciclo, ele retorna às origens. Retorna a Ávalon e tem todo o mito dele retornando de volta, de novo, para Ávalon e encerrando o ciclo histórico. Então, esse elemento ideal, ele está associado com essa mitologia por trás de todas as artes marciais e por trás desse espírito guerreiro, desse espírito marcial na realidade. Então, esses são só alguns exemplos desses mitos, mas a gente, se começa a estudar um pouquinho, vai ver que tem um monte. Cada civilização tem vários e cada povo tem o seu próprio ideal guerreiro por trás. Porque, no fim das contas, isso faz parte da própria cultura humana, essa cultura da guerra. O sentido que interessa para a gente é a guerra interior, claro. Mas, essa cultura da guerra sempre esteve presente e sempre vai estar. Então, por isso que é importante a gente entender esse fundamento ideal para que possa fazer esse link, essa conexão. Porque, no fim das contas, quando eu me alinho com esse ideal, quando eu entro em contato com esse ideal, eu entendo isso. Na minha medida, não interessa o quanto, eu vou gerar um alinhamento dos elementos que me compõem como ser humano. Então, a gente pode entender o ser humano usando uma chave de cinco elementos, que é o que a gente usa dentro do Instituto Bodhidharma, que a gente tem um elemento físico, a gente tem um elemento energético, vital, a gente tem um elemento emocional e a gente tem um elemento mental. E temos um quinto dragão, que é o que harmoniza e que trabalha com esses quatro sincronizados. Então, esse contato com esse fator interior vai gerar essa sincronicidade entre esses quatro elementos. E vai me proporcionar atuar ou fazer todas as coisas que eu tenha que fazer direcionadas para o cumprimento desse ideal. Da mesma maneira que a gente tem lá no mito de Ulisses, que vai para a Guerra de Troia, tem toda a história da Guerra de Troia e depois ele tem que voltar para casa e passa por uma série de provas e tudo mais, a gente tem que juntar, tem que fazer essa conexão com esse ideal da guerra interior. Estabelecer essa conexão, ter a sincronicidade desses elementos e aí poder atuar. Isso o Sun Tzu na arte da guerra ele define como uma influência moral. É o ideal que inspira o general. O general não luta por nada. Aliás, tem um ditado, um ensinamento tradicional do Bushido, dos samurais, em que o samurai só pode desembanhar a espada dele se for por uma causa justa, se for pelo ideal. Senão ele não pode desembanhar a espada dele. É um sacrilégio. É desonroso para ele se ele usa as armas que ele tem por questões pessoais ou por qualquer outra coisa que não seja o ideal guerreiro dele. Isso vai gerar uma conduta, uma forma, um estilo de vida que é um propósito. É o propósito do guerreiro. No fim das contas, esse encontro com esse fator interior ele representa o propósito de vida de um guerreiro, certo? Isso dentro do Instituto Bodhidharma a gente tem representado através desse símbolo, que é o símbolo do Instituto. Esse símbolo aqui, que ele é composto por quatro dragões, cada um deles representando um desses elementos. Um é mental, um emocional, um vital e um físico. E a gente tem um quinto dragão oculto que está aqui nessa parte branca. Ele é o centro. E é do centro que eu tenho que trabalhar com todos os outros quatro elementos. Certo? Esse é o primeiro fundamento. O encontrar com o fator interior. Aí a gente tem o desenvolvimento da doutrina da guerra interior, que é o estratégico. Porque o que acontece? No momento em que eu tomo contato com o fator interior que a gente viu, a gente vai ter que começar a trilhar o caminho da guerra interior. Porque o que acontece? É só pensar em vocês mesmos. A gente tem esses quatro elementos, cada um puxando para um lado. E eu preciso harmonizar esses quatro elementos e proporcionar que eles estejam canalizados, centrados e trabalhando em conjunto para que eu possa desenvolver qualquer coisa na minha vida. É assim que funciona. Simples assim. Vocês querem uma prova disso? Coloquem o despertador para tocar quatro e meia da manhã para vocês saírem para fazer um exercício. Vocês vão passar por esse conflito dessa guerra interior. porque é natural do corpo querer ficar deitado na inércia dele que já estava ali deitado, no quentinho e tudo mais. Na hora que você põe um elemento externo que você se desafia a de repente fazer algo diferente, o corpo vai gritar. Vai dizer, não, mas peraí, eu estou aqui deitado, está frio, vou ficar gripado, qualquer coisa do tipo. O energético é a mesma coisa. Poxa, mas dormimos só duas horas e meia e agora como é que vai ser o resto do dia? O emocional já começa a ficar deprimido porque tocou o despertador e ele fica revoltado, deprimido e não quer sair da cama de jeito nenhum. E o elemento mental vai tentar arranjar qualquer desculpa possível para que você não saia da cama. E aí de repente vem um elemento de vontade e que porque você se propôs a fazer aquilo, você levanta e faz o que tem que fazer. Isso é a guerra interior. E esse elemento estratégico ele diz respeito ao quê? Aí eu usar a arte marcial como uma ferramenta para desenvolver cada um desses elementos e proporcionar que cada um desses elementos que compõem a gente como ser humano expresse o seu melhor potencial. E aí, consequentemente, a gente como pessoa, como um todo, vai se expressar também na melhor forma que a gente tenha. Certo? Então, eu tenho que entender o elemento estratégico através desses quatro elementos que a gente viu lá no contato com o fator interior. Ou seja, eu tenho que entender uma forma de vida estratégica a nível físico, uma forma de vida estratégica a nível energético, uma forma de vida estratégica a nível emocional e uma forma de vida estratégica a nível mental. Isso vai aparecer como? No físico, eu vou procurar fazer todas as coisas envolvendo o meu físico da melhor maneira que eu posso. Então, ter um corpo saudável, vigoroso, que me possibilite fazer aquilo que eu queira fazer. no energético, ter um domínio da nossa energia e conseguir ficar focado e fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito e não ser escravo de uma condição ou de outra. Por exemplo, ah, dormi pouco e não vou conseguir estudar. Não, eu vou estudar e tenho energia sim. A gente normalmente tem... Assim, a gente tem estudos científicos disso, tá? Quando você acha que você está quase morrendo e que não tem mais energia, você tem uma reserva de uns 40% ainda para gastar. Porque o corpo é esperto, ele sabe o que ele tem que fazer para economizar energia para sobreviver, mas a gente pode usar isso para um bem maior ou para algo que a gente queira se a gente souber que isso existe e se propor a impor a vontade para usar isso. Em termos astrais ou emocionais, eu tenho que ter um emocional, um veículo emocional equilibrado. Eu não posso ser bipolar ou não ter noção das coisas que eu estou fazendo ou de como eu estou reagindo diante da situação. Eu não posso a cada influência externa variar o meu humor por conta de uma influência externa. Eu não posso me permitir, sei lá, estou sem comer desde as 8 horas da manhã ficar mal humorado. Isso é um jeito de trabalhar com isso e de entender. Vocês podem se desafiar, por exemplo, vou comer na hora do café da manhã e só vou depois, não vou almoçar, vou pular o almoço. e tenta ver como é que vai estar esse elemento emocional lá perto das 2 horas da tarde e tentar controlar isso. Isso é um jeito de desenvolver esses elementos. E o mental é uma mente organizada, uma mente capaz de catalogar o que tem que ser catalogado, de organizar as ideias e de ter coerência em tudo aquilo que ela está organizando e catalogando. Então, tem que ter uma mente coerente, tem que ter uma mente afiada, que consiga entender as situações, analisar o que tem que ser analisado e tomar as decisões, porque no fim das contas esse é o papel da mente. Então, quando eu consigo fazer isso em cada um desses elementos que compõem a gente como ser humano, eu começo a ter uma forma de vida estratégica. E aí, a partir do momento em que eu tenho esses elementos sincronizados e atuando em prol desse ideal comum, eu vou... Qualquer decisão ou qualquer ação que eu tomar, ela vai ser estratégica e inteligente. E alguns tratados definem estratégia como a arte de vencer sempre. Porque no fim das contas, esse tipo de atitude ou esse tipo de posicionamento diante da vida vai proporcionar com que eu consiga é quase uma clarividência onde eu vou conseguir ler a situação, entender o que está acontecendo e atuar de acordo a isso. Ou antes disso, que é melhor ainda. E sempre que for necessário. Isso que é o... que é o... que é o grande... como eu podia dizer? O pulo do gato. Porque é a arte de vencer sempre. Não necessariamente... e aí tem outra... tem outra questão aí. Não necessariamente você vai ganhar o combate fora. Não é uma vitória que é fora. É uma vitória que é dentro. Porque você sabe que você fez tudo que estava ao teu alcance. E no final não interessa se o resultado pro... pro mundo material, vamos chamar assim, foi positivo ou negativo. Porque dentro, lá no teu coração, você sabe que, olha, eu fiz tudo que eu podia. eu trabalhei de acordo com o ideal que eu estabeleci que é o meu propósito de vida. Eu trabalhei com cada um dos elementos que me compõem como ser humano pra expressar o melhor de cada um deles. E fiz o melhor que eu podia. Então, tudo bem. No fim das contas, você ganhou. Você teve essa pequena vitória sobre si mesmo. E isso é o que interessa pras artes marciais filosóficas. E aí tem aqui uma imagem que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que é essa aqui mesmo. Essa imagem aqui é uma representação de Aníbal cruzando os Alpes. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho dessa história de Aníbal Barca. É um general cartaginês que lá em 216 a.C. ele foi o comandante de Cartago contra Roma nas guerras púnicas. E durante essas guerras que duraram acho que foram uns 4 ou 5 anos mais ou menos até ele ser derrotado a segunda aliás desculpa ele teve uma das grandes coisas que ele fez foi cruzar os Alpes no inverno pra chegar até a Itália e enfrentar os romanos. Essa imagem é uma representação de Aníbal cruzando os Alpes pra chegar até os romanos. Por que que eu trouxe essa imagem pra vocês e por que eu tô falando disso? Primeiro porque eu gosto bastante de Aníbal e segundo porque tem um episódio uma história famosa até de que quando ele chegou no alto dos Alpes imagina atravessar os Alpes no inverno é um negócio meio complicado e lá em 216 a.C. não tinha equipamento de escalada nem roupa contra o frio com pena de ganso norueguês que protege do frio e nada disso era na cara e na coragem e aí quando ele chega no alto lá ele já tinha perdido vários dos homens dele os famosos elefantes que ele ficou muito famoso porque ele ele tinha uma cavalaria de elefantes e que ele levou por pelos Alpes chegaram só uns dois ou três vivos do outro lado mas enfim e aí quando ele chega lá em cima ele vai começar a descida ele tá com o irmão dele na tenda dele o Mahabal que é o irmão dele e o irmão dele olha pra ele e fala olha Nibon é o seguinte a gente perdeu metade dos homens os elefantes sobraram dois os cavalos também não aguentaram a gente tá em menor número que os romanos e aí o que nós vamos fazer aí diz que ele tava com uma lamparina acesa olhando o mapa da região pra decidir o que ia fazer no outro dia que era a batalha que é uma batalha que eu vou falar já já e e aí ele olha pro irmão dele só com o olho porque ele já tinha perdido um na subida e diz não nós vamos descer lá e vamos acabar com os romanos e aí o irmão dele insiste não mas mas poxa não vai dar nós provavelmente vamos morrer e tal e como que é isso e aí ele diz não nós vamos descer lá e vamos lutar e aí pela terceira vez o irmão dele insiste diz que ele larga tudo que tá fazendo olha pro irmão dele e fala se tivesse sobrado somente eu e você eu desceria até lá e acabaria com todos eles ele desceu e logo em seguida foi a batalha de Canas que a gente vai falar já já ele destruiu um exército romano com quase o triplo do tamanho do dele isso é estratégia o cara treinou a vida inteira ele foi educado a vida inteira pra ser o general que ele foi e aí quando ele chega nos Alpes e ele tem todo esse esse processo que é representado pelo irmão dele de todas as dúvidas incertezas de todas as dificuldades que foram impostas pra ele diante dele e aí ele com determinação coragem com tudo que ele tinha eu vou descer lá e vou acabar com isso e ele desceu e fez então isso é o elemento estratégico é esse ideal por trás me guiando é todo o trabalho que eu tive que fazer pra chegar até uma determinada situação e eu agir de acordo com esse ideal com todo o meu coração com toda a minha entrega isso é estratégia que muitas vezes a gente confunde com a tática o elemento tático ele está relacionado com uma capacidade de adaptação e geração de oportunidades isso é a tática quando eu tenho a capacidade de me adaptar à situação de ler uma situação e gerar a oportunidade que eu preciso pra superar essa situação então ela ela está relacionada com eu gerar as condições adequadas pra que eu supere determinada prova e que eu tenha o controle dessa situação porque no fim das contas isso está relacionado com o que? quando a gente tenta enfrentar algo normalmente a gente não tem esse controle sobre algo e aí eu preciso estabelecer um controle sobre isso isso está relacionado com a tática é como eu vou fazer pra dar a volta em tal situação e conseguir contornar isso e superar o que tem que ser superado certo? e aí de novo vamos voltar lá pro nosso querido Aníbal os que gostam muito do Império Romano já já eu vou justificar porque que eu estou falando dele e a importância dele também e aqui ó tem um diagrama que é muito interessante da Batalha de Canas ou Canai como está aqui em inglês certo? o que acontece? quando Aníbal ele desceu dos Alpes e foi enfrentar o Exército Romano essa foi a melhor foi a melhor não, desculpa a maior batalha durante as Guerras Púnicas certo? a Batalha de Canas logo que ele desce dos Alpes ele tem uma primeira batalha uma menor um pouco e em seguida depois vem essa a Batalha de Canas certo? o que acontece? o Exército Romano era praticamente o dobro do Exército dele o Exército Romano era composto por cidadãos romanos e era um exército já nessa época profissional eles tinham não era aquela convocação de cidadãos para lutar e tal era um exército que era um exército que estava o tempo todo profissional lá na Quarta Elada só que tinha uma questão Aníbal já tinha vindo desde a África que Cartago fica ali ficava onde é a Tunísia hoje mais ou menos ele já tinha cruzado o Mediterrâneo entrado pela Espanha na Europa e da Espanha chegou até a Itália certo? já tinha tido uma série de vitórias e quando chega no ano de 215 quando ele tem essa batalha de canas os senadores em Roma já tinham trocado os líderes militares umas quantas vezes para tentar solucionar o problema do Aníbal e não conseguiam e aí os consul que foram definidos para lutar contra ele eram um tanto quanto como eu posso dizer inexperientes para esse tipo de situação então eles estavam confiando plenamente no número do exército deles que era o dobro talvez até um pouco mais e também na forma de lutar dos romanos que era muito específica e funcionava muito bem para a época só que Aníbal ele foi um cara que ele revolucionou a maneira de fazer guerra isso tem relação com a tática por isso eu estou falando dele na época o que se tinha de guerra e o que se entendia de guerra era uma guerra de tropa de choque era escudo contra escudo lança e se trabalhavam com as falanges assim até que você por habilidade técnica ou por quantidade maior de soldados você acabava superando o inimigo Aníbal ele aplicou nessa época o que a gente chama hoje conhece hoje como tática de guerrilha de guerra de guerrilha ele evitava a todo custo enfrentar o exército romano em campo aberto por quê? porque ele sabia ele conhecia essas potencialidades esses pontos positivos do exército romano e ele sabia que se ele enfrentasse de uma maneira direta um confronto muito direto ele não ia ter chance então ele trabalhava com a tática de guerrilha ele ia fazia pequenas incursões atacava meio que machucando o exército romano ao longo do caminho fora outras coisas geniais por exemplo quando ele estava ao cruzar os Alpes inclusive se eu não me engano ele ele amarra tochas nos nos chifres dos bois que o exército levava junto que era para alimentar todo mundo naquela época não tinha ração desidratada para o soldado você tinha que levar o boizinho junto para você fazer um churrasco depois então ele amarra tochas nos chifres desses bois e faz eles passarem com a manada deles por um outro caminho à noite e dá impressão ao exército romano que ele está indo para um lado e no outro dia de manhã ele estava lá no pé do acampamento romano prontinho para lutar então esse tipo de coisa foi cada vez mais afetando o exército romano e comprometendo a eficácia deles quando ele chega em Canas para ter essa batalha os consuls romanos achando se julgando superiores a Aníbal em termos de estratégia numérico de tropas colocam o exército deles posicionado de uma maneira em que a força principal a tropa de elite estava no centro da linha de batalha aqui no centro nessa parte o que que o Aníbal faz primeiro ele posiciona os seus homens nessa forma como se fosse um V certo invertido aqui no centro ele coloca a tropa de elite dele também não porque eram os mais fortes mas porque eram os que iam conseguir obedecer melhor ao comando dele durante a batalha e nas laterais ele coloca a cavalaria dos númidas que era a tropa de elite da cavalaria dele que era um pouco melhor do que a cavalaria romana na época porque de novo os romanos lutavam com falange era a tropa de choque infantaria o que ele faz ele dá a ordem durante a batalha para que o centro da linha ceda porque assim eu não sei se vocês já estudaram um pouco disso ou tem um pouco de noção mas como que funciona uma batalha campal assim como essa você tem duas linhas uma de frente para a outra e basicamente uma vai empurrando a outra tentando o que a gente chama de flanquear que é dar a volta se você consegue fazer isso se a linha rompe é um desastre completo para a linha que rompeu porque você vai ter que lutar com o cara que está na tua frente com o cara que está atrás com o cara que está do lado e aí vira um caos e foi o que ele fez ele começou a recuar o centro da linha fez a cavalaria atacar pelas laterais gerando caos e pânico na parte de trás e envolveu o exército romano e aí foi uma carnificina ele acabou o exército romano aí tanto que depois dessa batalha foi quando ele chegou até as portas de Roma que é o famoso Aníbal está às nossas portas então isso é tática você entender o adversário você entender que os consul romanos olha eles estão achando que eles são melhores do que eu eles estão considerando que o número deles vai me superar e eles estão considerando que vai ser uma vitória rápida se eu botar o centro da linha desse jeito eles vão atacar com tudo no centro já querendo acabar com a tropa de elite de uma vez e querem acabar a batalha em sei lá duas, três horas e aí ele sabia disso e conhecendo também a força que tinham que tinham as suas tropas ele bola essa tática na cabeça dele e faz todo esse movimento que no fim das contas gerou uma das maiores batalhas da história se vocês querem ter uma imagem boa dessa batalha para quem viu o Game of Thrones na batalha lá dos como é que chama dos bastardos eles se inspiraram nessa batalha de canas que é quando eles circulam vejam lá Game of Thrones essa batalha ou simplesmente coloquem no youtube batalha dos bastardos Game of Thrones vocês vão ver essa imagem é quando você é completamente envolvido e aí todo mundo ali no meio é trucidado inclusive tem historiadores que falam que muita gente morreu ali no meio sufocado de tão espremido que tava não foi nem por causa de corte de alguma arma ou coisa do tipo então esse é o elemento tático que ele vai gerar a partir do momento que eu tenho essa compreensão das minhas potências e dificuldades e do meu adversário eu vou lá toda uma situação que se adapte a dificuldade que eu tô enfrentando e proporcione que eu gere oportunidade pra ganhar lembrando sempre que quando a gente fala em ganhar ou perder é essa guerra interior que interessa não é fora então isso na nossa vida cotidiana a gente pode usar isso pra resolução de conflitos simples assim eu entender o outro entender um pouquinho de mim entender um pouquinho do outro e tentar me adaptar a situação pra superar o conflito pra resolver o conflito depois da tática a gente tem o elemento técnico aí aqui é um pouco melodramático mas é isso aqui mesmo é disciplina dor sofrimento sangue e suor é o treino é aquilo que a gente mais vê das artes marciais é o pessoal treinando e faz 500 chutes no saco de pancada faz 200 rolamentos faz não sei quantos abdominal pra que? pra que você possa se aperfeiçoar tecnicamente isso é muito importante e esse elemento técnico ele é super importante porque sem um elemento técnico eu não consigo expressar todos os outros não adianta nada eu ter a conexão com esse fator interior eu adaptar toda a minha vida pra viver de acordo a esse fator interior eu gerar todas as adaptações eu conseguir ler o adversário que sou eu mesmo no fim das contas entender tudo o que tem que ser feito se lá no fim na ponta do elemento eu não faço ou eu não tenho capacidade técnica de executar então aqui vai ter que ter muito treino muita disciplina pra que eu tenha as capacidades técnicas de expressar todos os outros fundamentos porque de novo lá como eu falei no início é impossível eu trabalhar com um deles sem ter o outro inserido então eu preciso do elemento técnico pra expressar esse ideal e eu preciso do ideal pra que o técnico faça sentido o estratégico e o tático estão ali no meio do caminho eu tô falando das duas pontas mas vocês entendem essa conexão eu preciso desses elementos e a técnica ela é super importante pra que isso aconteça isso vai fazer com que a gente expresse essa forma de vida que é própria de um guerreiro de um artista marcial de alguém que tá procurando viver esse grande mistério da guerra interior então eu tenho que desenvolver disciplina muita energia interna um corpo vigoroso saudável que me possibilite trabalhar com isso porque lembra gente a gente tá falando de arte marcial eu tenho que ter um corpo vigoroso a arte marcial ela expressa isso esse marcial ele tem que ser expressado através do nosso corpo então o artista marcial aquele que pratica uma arte marcial o corpo dele é a ferramenta pra que ele expresse esse ideal guerreiro esse ideal da guerra interior então a gente tem que cuidar pra que o corpo seja saudável e bem constituído então em termos técnicos por exemplo associando de novo lá ao Aníbal onde tá inserido a questão técnica ali nos elementos que compõem o exército dele então tem a cavalaria tem infantaria tem sei lá os elefantes e assim vai então isso vai ser usado pela tática seguindo a estratégia que é a forma de vida e direcionado pra esse fator interior que é o ideal então a técnica é um elemento fundamental pra que as coisas aconteçam porque senão sem a técnica a gente não tem arte marcial a gente cairia naquela coisa mistérica e difícil de entender de 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 uma alegoria que não faz sentido eu tenho que expressar isso de alguma maneira não é simplesmente uma coisa mental que ah eu imagino aqui o poder interno não é isso eu tenho que expressar se eu consigo expressar valeu ok realmente eu tive essa conexão se por algum momento eu tive essa conexão e não consegui expressar faltou elemento então tem que ser trabalhado um pouquinho mais aí tá bom mas aí digamos que eu não pratico arte marcial é alguns de vocês praticam são meus alunos e tal outros talvez já tenham praticado mas de repente a gente pensa poxa mas qual é o sentido de eu ter vindo uma palestra dessa sábado cinco horas da tarde se eu não pratico arte marcial não faz sentido e aí o que acontece lembra que lá no começo eu falei que são fundamentos são princípios e que eles são válidos e aplicáveis em qualquer situação da nossa vida e é cada um na sua medida que vai aplicar isso então o que é o bacana disso qualquer um homem mulher novo velho tanto faz ele pode aplicar esses fundamentos porque no fim das contas a arte marcial a grande missão o grande objetivo das artes marciais é ensinar é possibilitar que a gente tem uma ferramenta pra desenvolver ou pra entrar em contato com esse grande mistério da guerra interior e ela vai proporcionar pra gente todas as ferramentas que a gente necessita pra atuar e desenvolver virtudes como a nossa vontade a inteligência a imaginação a perseverança a bondade a entender como eu tenho que fazer ou como eu tenho que viver pra não ser violento então no fim das contas isso vai desenvolver todas as nossas potencialidades e proporcionar que a gente seja um pouquinho melhor e aí a gente vai chegar a a desenvolver uma forma de vida própria de um artista marcial porque no fim das contas se trata disso é um caminho de autoconhecimento onde eu vou me conhecer entender quem eu sou porque eu faço todas as coisas e me expressar no mundo da melhor maneira que eu possa então não é e o interessante o que que é não é fazer ou deixar de fazer qualquer coisa é no fim das contas eu usar isso como uma ferramenta pra compreender o sentido próprio da minha vida e isso é muito bonito e é muito bacana porque no fim das contas eu posso ter praticantes de todos os tipos eu tenho praticantes desde que sei lá começam desde criancinha e que chegam a faixa preta super rápida e super habilidosos e tal e ao mesmo tempo tem senhoras de idade que estão ali porque querem aprender a respirar e isso é fantástico na arte marcial é muito bonito porque ela possibilita que a gente tenha espaço pra todo mundo entende? porque a gente consegue em alguma medida aplicar esse fundamento das artes marciais esses fundamentos então no fim qual que é a proposta da coisa? é que a gente tenha lembra lá do início da palestra quando eu mostrei os símbolos quatro dragões e tal qual que é a finalidade a meta final disso tudo? é que a gente consiga dominar aqueles quatro elementos e fazer com que um elemento superior que é mais sábio que sabe como a vida funciona que entende como a vida é governe esses outros quatro elementos e estabeleça essa conexão entre esses quatro e faça com que esses quatro atuem ou se expressem no mundo de uma maneira harmônica que faça sentido pra nós como seres humanos que no fim das contas é isso eu tenho que conseguir me expressar como ser humano e a arte marcial pode ser um caminho pra isso de repente pra uma outra pessoa é ser músico é ser artista plástico é ser engenheiro é ser matemático não interessa o importante é que a gente consiga entender qual é o sentido da nossa vida e qual é a ferramenta que eu vou usar pra me expressar como ser humano a arte marcial é uma dessas ferramentas que pode possibilitar que eu chegue a esse grande elemento final que é a realização pessoal porque assim gente a gente pode normalmente a gente encara e vê as situações da vida e a gente vê muito do mundo hoje com uma série de problemas e com um monte de coisa ruim acontecendo porque a gente tem problemas humanos de seres humanos que não são não se realizam como seres humanos e aí a gente faz besteira quando a gente não está fazendo as coisas se realizando como ser humano então esse processo da arte marcial que possibilita todo esse caminho de autoconhecimento a aplicação a expressão desse caminho de todo esse autoconhecimento no nosso dia a dia pra que a gente possa descobrir o sentido das nossas vidas isso vai fazer com que eu seja um ser humano realizado porque eu pensa só você se olha no espelho e diz olha eu sei qual é o sentido da minha vida pronto agora é só viver porque eu já sei qual é o sentido da minha vida então agora eu posso viver de acordo nesse sentido e lutar todos os dias pra continuar vivendo de acordo nesse sentido e isso é uma chave super importante porque chegar até o centro lembra do símbolo aquele o centro branco chegar até o centro é uma coisa agora se manter nele é outra desenvolver uma virtude é uma coisa não é difícil é um pouquinho todo dia agora se manter nessa virtude é outra história ser disciplinado é simples gente eu posso me determinar não todo dia eu vou arrumar a cama de manhã tá bom consigo fazer isso por um dia dois dias uma semana três semanas um mês dois meses já não sei três quatro cinco a vida inteira por quê? porque você se determinou a fazer isso olha como exercício de disciplina eu vou arrumar minha cama todos os dias façam isso tentem ou do despertador o despertador é fenomenal se vocês conseguirem fazer isso é espetacular define olha o meu despertador vai tocar todo dia cinco e meia da manhã por quê? porque daí eu vou acordar cedo vou estudar não interessa ou simplesmente pra acordar pra começar o teu dia um dia você consegue outro não de repente foi dormir mais tarde ah já vou mudar horário isso é a guerra interior acontecendo e se a gente consegue viver de acordo a isso e ser feliz porque no fim das contas é isso é eu descobrir essa felicidade através dessa guerra interior e de conseguir poxa eu me determinei a fazer tal coisa e eu fiz essa tal coisa e eu sei qual é o processo que eu tenho que executar pra chegar nesse resultado final lembra da estratégia? isso é uma forma de vida estratégica de eu conseguir viver cada momento da maneira correta pra alcançar um objetivo no final e aí ser um ser humano realizado e aí Obrigado.